Boa Boa tarde galera Beleza Como que cês tão seus loucos da cabeça Cês tão de boa Eu ta de boa tio Quero ver um ta de boa de xijotão né galera Só temos um problema Está chovendo aqui em Londrina E olha esse chão molhado Que novidade hein Mike Se você não fala que choveu em Londrina não ia adiviar Não chove na sua cidade Mas enfim né galera É abriu um solzinho aqui O tempo ta secando tudo asfalto Então tirei pra dar um rolê de moto E gravar um vídeo pra vocês E conversar um pouquinho aqui né Afinal sei que vocês gostam muito Dos vídeos de motovlog né Então vamos que vamos mano Acelerar o xijotão é frauna diagonal fi Quem me viu mentiu Quem ouviu é verdade Deus no comando moleque E bom né mano Quem ta chegando agora não esquece Se inscreve no canal Que é muito importante E deixa o like Vamos fazer esse vídeo que passar De 50 mil likes Se vocês gostam de motovlog aqui no canal 50 mil likes galera 50 mil likes Se é pouco like pra vocês que eu sei Então me ajuda ai pra Atingir essa meta Porque a meta afeta a mina E lembra da diagonal né tio Xijotão O xijotão ta berrando muito mano E galera É o seguinte Eu tava vendo os comentários do vídeo Anti anterior né Que foi o vídeo Que eu mostrei um trecho Do vídeo proibido Mostrei um trecho Do vídeo proibido mano Um trechinho do vídeo proibido Um trechinho do vídeo proibido E muita gente ta perguntando pra mim Por que que eu não postei Se eu vou postar que é pra me postar Mike posta o vídeo proibido E galera A gente tem alguns problemas No vídeo proibido Afinal o vídeo proibido né mano É os problemas Mas Mike Então explica pra gente ai Quais os problemas que tem No vídeo proibido Eu não to te entendendo Mike Bom Vamos por parte Vamos explicar então galera Só queria avisar uma coisa Bem rápido pra vocês Pra quem quiser comprar Uma camiseta Ou uma blusa Do canal Vai no primeiro link Aqui ó Da descrição No primeiro link Que ta a minha loja A loja 021.com.br E ta enviando pra todo lugar do Brasil Pra todo lugar mesmo Beleza? Então se você quiser Uma blusa Ou uma camiseta É só ir ai no primeiro link Na descrição E garantir logo a sua Que ta enviando pra todo lugar do Brasil Chega muito rápido E bom Mike Explica pra nós Por que que você não postou O vídeo proibido Por que? Porque só porque o vídeo é pra vida Não galera É porque assim Esse vídeo ai É um vídeo que Eu gravei num dia Que teve um rolezinho em casa Sabe? Teve um rolezinho noturno em casa E eu peguei e acabei gravando esse vídeo Sabe? E Mas Mike Que que tem demais no vídeo Morreu gente É Que que aconteceu Que que aconteceu Mike Galera é o seguinte É Como Vocês viram na Naquele vídeo que eu fiz Mostrando só um trecho Tem uma menina no vídeo Que ela ta de vestido e tal E ela vai e pula E ai o que eu pensei é o seguinte Eu achei que ficou um negócio assim Talvez um pouco forte Sabe? Pra postar aqui no canal Afinal tipo Ela ta de vestido O vestido da menina tipo Ta rasgado sabe? Porque rasgou com ela Subindo na sacada Não sei O negócio é assim sabe? E eu fiquei meio assim tipo Ah mano Acho que eu não vou postar esse vídeo não Vamos gravar alguns outros vídeos ai e tal E depois a gente posta E acabou galera Que eu tipo Que eu guardei o vídeo pra mim Sabe? E E E acabei não postando Mais ou menos tipo o vídeo Da namorada do hater lá né? Que eu levei pro Pro motel Só que daí teve um corte né? A outra parte ta guardada Mas a parte ai É mais nem Meu Deus E bom É Eu fiquei meio assim sabe De postar o vídeo É Porque a menina ta de vestido Pulando da sacada E ai a gente fica meio assim sabe? De postar e tal É Vamos ter uma rapaziada mais pequenininha ai no canal Que assiste Não sei Se cai bem esse negócio De postar a menina pulando da sacada E tipo O que eu fiquei mais Pá depois pensando É que eu gravei o vídeo Em qualidade boa Tipo Tem duas câmeras sabe? Uma em cima da sacada Uma em cima da sacada Outra lá em baixo O rolê ta muito louco É Negócio bizarro assim sabe? Só que daí eu fico naquela mano E ai Posta Ou não posta Mike? Posta ou não posta? Você tem que se decidir Mike Se você não vai postar Por que que você avisa? Por que que eu aviso? Porque eu já falei pra vocês Que eu gosto de compartilhar tudo com vocês Eu gosto de compartilhar tudo Inclusive tipo Que nem nas épocas do namorada interesseira Muita gente brigou comigo Falando Para de trazer essa merda aqui Não sei o que e tal Só que na verdade Eu só tava trazendo atualização Do que tava rolando na minha vida Sabe? Então por isso eu acabei falando Do vídeo proibido mano Porque o vídeo ficou lá e tal Falei ah mano Os inscritos vão gostar de saber desse vídeo Inclusive vocês até viram Um pedaço dele já né? Que dois vídeos pra trás Eu postei um pedacinho dele Um pedacinho bem pequeno assim Mas eu postei sabe? Pra mostrar pra vocês Porque mano Vocês são tudo pra mim Então vocês merecem assistir Pelo menos um trechinho ali né? Do negócio né galera? Bom O negócio é louco Sinistro meu querido Tijotão O Tijotão tá berrando hein tio Meu Deus do céu Tá louquinha pra perder o documento de novo né fi? Mas vê se vai com calma aí no negócio Mas não aguenta mais levar multa de escape Cê é doido Londrina tá um tempo bizarro galera Tá um tempo bizarro ó Tava chovendo Aí fez um solzão E agora já parou de novo Eu não tô entendendo mais nada mano Eu tô aqui ó Com a calça tudo molhada Com o tênis tudo molhado Por quê? Por causa da chuva Eu já não sei se não vai chover Não vai Eu falei o que mano? Vou pegar uma roupa sequinha Nada pra Pra dar meu rolê de moto Vamos pegar um shorts Quer dizer uma calça né? Peguei uma calça Tô de calça Vamos pegar uma calça e um tênis Que já molhou na chuva né? Porque eu já tomei uma baita chuva hoje Tomei uma baita chuva hoje De moto Tá tudo molhado Eu falei o que? É... É tenso mano É tenso Mas enfim Eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar analisando Todos os comentários sabe? É... Pra ver o que vocês acham Se vocês realmente quiserem Que eu poste o vídeo Eu vou tentar postar ele De uma forma assim mais light Mais top pra vocês Afinal o vídeo não é longo Então eu vou ter que articular aí Pra vocês Pra postar né galera? Por quê? Porque eu não vou pegar E vou simplesmente soltar um vídeo De um minuto aqui no canal É isso aí Não, não, não Não é minha cara Entendeu? Ultimamente tipo Eu to prezando muito A qualidade dos vídeos Tô... Tô tipo Tomando muito cuidado Tô tomando... Tendo muita atenção sabe? Pra gente ter a melhor qualidade Então eu não posso simplesmente Postar o vídeo assim Seco Sabe? É... É moleque Só lembrando de uma coisa também Uma coisa Envolvendo qualidade Né mano? É... Uma vez eu comemorei lá no Instagram É... Esses tempos atrás aí Que a gente tinha atingido a marca De 50 milhões de visualizações A gente quebrou o recorde aqui do canal Só que... Foi postando dois vídeos por dia Que eu consegui atingir essa meta E a notícia boa que eu tenho pra vocês aqui agora É que tipo... Como eu acabei recebendo muito hate Uma época falando que a qualidade dos vídeos tava uma bosta Eu peguei e falei Pera mano Tô postando muito vídeo Vamos se esforçar um pouco E eu peguei e me esforcei Eu tô postando um vídeo por dia Só que tipo Eu comecei a pensar melhor Nas coisas que eu fazia né mano Afinal Tava tipo Postando uns vídeos assim Que... Realmente eu acho que não tava bacana E galera A gente tá caminhando pra marca de novo Dos 50 milhões No canal Com um vídeo por dia meu amigo Com um vídeo por dia Não é nem com dois hein Qualidade dos vídeos Eu acho que melhorou bastante É... Eu também andei banindo uma galera aí do canal né mano Porque... Uma coisa é você expor sua opinião Sua crítica e tal E outra coisa é tipo Me mandar parar de fazer vídeo Me xingar É... Me tratar mal Tipo... Me deixa mal sabe Comentário assim que me esculacha Que esculacha minha pessoa Então eu vou lá e dou ban mesmo Dou ban mesmo Tô nem aí mano Tipo... Eu sei diferenciar as críticas Sei diferenciar ou... Ou se eu... Ou se eu não sei Se o cara comentar assim Mike esse vídeo foi uma bosta Eu pego e levo como elogio Ou como crítica construtiva Agora se o cara comentar assim Eu tô me desinscrevendo do canal Esse canal já foi melhor Mano é bom véi Você não tá se desinscrevendo Você não tá se desinscrevendo O cara comenta o negócio Cinco minutos depois Você postou o vídeo Caramba O cara se desinscreve todo dia mano Então é ban É ban Tem lugar de hate De hater É na BR E também no canal Nós pega e quica né mano Vamos fazer o que Um Eu sou o Mike das Interesseiras Meu amigo Você tá achando que hater Interesseira também não vai rodar Um já foi Oh oh Mano do céu O negócio faz barulho né galera Oh motinha top Você tá maluco Tio o bagulho Você é louco Causa demais mano Fico até emocionado Sai mancada Fico até emocionado Não tô zoando Eee XJ XJ É demais né galera Seria XJ6 E bom É Vou ler os comentários aí Sobre o negócio do vídeo proibido Tô gostando muito do feedback de vocês Nos comentários Nos vídeos aí É Eu vejo que tem uma galera Que as vezes comenta umas críticas Que eu gosto muito De receber Só que eu gosto de De ler críticas assim Que Que não tem ofensa né Até porque Se a Se eu tô recebendo uma crítica É No meu conteúdo né Minha mãe não tem nada a ver com isso Minha tia Meu cachorro Que eu não tenho Ninguém tem nada a ver com isso Quem tem a ver É nós Entendeu? Eu que produzo os vídeos Vocês que assistem Então mano É meio Da mesma forma Que quando alguém fala mal do meu canal E fala mal dos meus inscritos Eu compro a briga também Entendeu? Compro mesmo mano Vixi Eu fico louco na vida Eita 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 Mano Quem quiser comprar a camiseta Ou a blusa Vai lá no link da descrição Que tá lá no meu site Tá vendendo bastante Geral Tá curtindo Muita gente já me mandou foto Com a blusa e com a camiseta Se você quiser O dedo no like Beleza? E bom Vamos nessa então Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima hein É nóis Valeu Fui Fui E aí